E olá malta, sejam muito bem vindos a mais um episódio do Wattestoff Para que estejam vindo a gostar da série E é verdade malta, hoje vamos ter um episódio de Call of Duty E sim, também vamos ter um episódio de Far Cry, mas não hoje Apesar de eu já ter o jogo, não vai sair hoje Não vai sair hoje por causa de direitos de autor Por que é que não vai sair hoje o episódio de Far Cry? Malta, por que eu estou pego a controle hoje em dia Por que eu já tenho uns 12 ou 13 episódios de Far Cry ai no canal Também eu entendo, e eu não sei o lançamento do jogo é só banhar Ou na terça se eu não banhar Se eu vos diga uma coisa mal, tudo fácil, vai estar brutal Eu aconselho realmente a computarem o Far Cry Mas vamos lá nos concentrar aqui em uma noção Que é o que mais importa neste momento Mas eu não posso matar subidos Mas eu tenho que tratar os discopos Mas eu tenho que tratar os discopos Mas eu tenho que tratar os discopos Não tem muita imitação um deles E eu tenho que tratar os discopos Eu já sei o que eu vou fazer, ai já já O que é que já vinhas para aqui fazer? Ok né? Aiлон. Perfeito! Agora só falta aumentar aquele Eu já gosto de esconder Mano, está-te aqui, não lhe guarda a esc Panda O que é que é isso? Está a ver que não morreu Então agora quando é que eu vou Já achei que tudo é isso Mas nesta brincadeirinha que é a alemã já ia morrendo ... ... ... ... ... O que é que foi desviado? Ok, vamos fazer aqui uma tática Vamos esperar dentro do carro ... 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 Vá lá, espero que esteja resolvido Yes Vamos lá Vamos lá, mas não é eu Eu não vou me pegar, cara, beleza Precisamos subir o edge em sua posição E pronto, já conseguimos Já posso ir embora Me deixe dar estar seguro Tantos, bom, até isso Por hoje vamos ficar por aqui Com o pai Sesh 7 minutos de vídeo Eu vou deixar aqui mais um pouco para vocês verem Não se esqueçam que Ainda hoje Vai sair um episódio de Call of Date Não reparem se eu não souber jogar aqui Muito bem Porque é a primeira vez que estou a jogar Call of Date Nunca joguei nenhum dos outros Nunca fui nenhum dos jogos que me interessasse assim muito Mas isto Call of Date Pelo que eu joguei um pouco Porque eu tive que experimentar o jogo Para ver se estava a dar Brutal Portanto Ainda hoje não esqueçam de passar aí No meu canal Não sei o que horas vai ser o vídeo Porque Sinceramente não sei Mas vai sair hoje Espero que estejam a gostar E espero que gostem também do último Não se esqueçam de ir a ver Portanto é isso maldas Fui Música É Ainda não Eu acho que havia outro hacker. Você encontrou algo novo. Ah, intrigante, não é? Vem, vamos nos encontrar e eu explico. Me fala. E aí eu vou considerar se encontrar. Ah, não. Minha informação, minhas regras. Além do mais, precisamos conversar pela última vez. Estou tão animado, Aidan. Vem logo. Estou tão animado.